Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Luz, Câmera, Redação, a série do Me Salva, que vai te aprovar com o Notão. Hoje vamos falar sobre um filmácio, Pantera Negra, Wakanda Forever. Pantera Negra é um marco audiovisual da luta antirracista. Lançado em 2018 por o primeiro filme dos estúdios Marvel que apresentou um protagonista negro, o super-herói que dá nome ao filme. Pantera Negra é um príncipe do reino de Wakanda, K'Challa, o qual é interpretado brilhantemente por Chadwick Boseman, o qual infelizmente faleceu em 2020 por causa de um câncer de cólon aos 43 anos. Vale destacar que Boseman não é o único negro em destaque no filme. O longa, além de ser dirigido por um afro-americano, o diretor Ryan Coogler conta com uma extensa equipe de atores negros, como as talentosíssimas Lupita Nyong e Angela Bassett e os sensacionais Forrest Whitaker e Daniel Kaluuya. Por toda a sua força de representatividade e por toda a sua excelência em diversos aspectos do mundo audiovisual, Pantera Negra virou um fenômeno global, inspirando crianças, jovens, adultos e idosos a celebrarem a cultura negra. Estamos, assim, diante da primeira possibilidade de uso do filme em uma redação Enem. Se você precisar conversar sobre representatividade, Pantera Negra é um repertório ao qual você pode recorrer. Como fazer isso? Vamos para a mãozinha? Vamos lá, pessoal. Leitura de parágrafo 3 sobre o tema A atuação dos meios de comunicação brasileiros na formação da opinião pública. Tópico frasal. Em segundo lugar, vale frisar que não é efetiva a atuação de veículos de comunicação brasileiros para gerar positiva representatividade de minorias sociais em produções culturais. Coesivo, em segundo lugar, é um parágrafo 3. Vale frisar que não é efetiva a atuação, olha só o tema aparecendo, né? Atuação de veículos de comunicação brasileiros para gerar o que, gente? Positiva representatividade de minorias sociais em produções culturais. Eu já até imagino que vocês saibam como vai ser o laço, né? Entre o tópico e o repertório. Por causa disso, ainda são exceções produtos nacionais que se comprometem a mudar o imaginário racista, que foi durante anos estimulado pela mídia brasileira e que guia muitas vezes a opinião pública. Nós temos um desdobramento relativo ao tópico frasal. O tópico frasal avisa que há uma não efetiva atuação de veículos de comunicação brasileiros para gerar positiva representatividade. Por causa disso, a frase 2 aponta o que, gente? Então, aponta uma consequência por causa dessa não efetiva atuação. Ainda são exceções, é verdade, né, gente? Ainda são exceções produtos nacionais antirracistas. Frase 3. Uma dessas produções é cara e coragem. Quem conhece aí a novela? Uma dessas produções, ou seja, um desses produtos nacionais que são exceções. Uma dessas produções é cara e coragem, atual novela da Globo que apresenta protagonistas negros ocupando posições de alto poder. Nela, há uma trama que se diferencia do que costumeiramente era visto na grade televisiva brasileira, na qual o comum era uma pessoa negra, caso aparecesse em um produto, ser sempre colocada em posições subalternas, muitas vezes representada como violenta e hipersexualizada. Olha só, um comentário, né, relativo à produção cara e coragem, repertório sociocultural. Nesse sentido, obras como a citada, cara e coragem, precisam ganhar mais força, o que vai fazer com que o Brasil efetivamente se incorpore no movimento internacional que tenta, através da arte, fortalecer a luta antirracista. Movimento esse que pode ser exemplificado pelo filme Pantera Negra. Demorou, mas chegou. O qual foi o primeiro filme dos estúdios Marvel que apresentou o protagonista negra, o super-herói que dá nome à película. Hoje, portanto, uma mudança da postura midiática nacional. Fechamento de parágrafo, fazendo uma conclusão do raciocínio explanado nele. E se você quer começar a se preparar para redação com temas relevantes como esse e ter sua redação corrigida por especialistas, acesse agora mesmo e salva.com.br redação e venha atingir a alta performance. Pessoal, o filme também pode ser usado para debater outros aspectos do racismo. Em alguns momentos da obra, a exposição da realidade cruel enfrentada por pessoas negras. Crítica que tem como base a realidade vigente. Você pode, então, recorrer àquele famoso paralelo entre a ficção e a realidade para fazer o desenvolvimento de sua argumentação. Pantera Negra, pessoal, pode também ser usada em muitos outros temas. Uma das primeiras cenas do filme mostra agentes de uma milícia levando para algum lugar vítimas de sequestro. A cena lembra muito uma situação de tráfico humano. Por causa dessa semelhança, você pode usar o filme em uma redação sobre o tema tráfico humano. Quer visualizar a parágrafo que faz esse uso? Se liga nesta introdução. Vamos lá, pessoal. O tráfico humano no cenário brasileiro do século 21. Uma introdução quentinha para a gente. Olha só, acompanha aí. Em uma das primeiras cenas do filme Pantera Negra, a ação de uma milícia que leva, em um gomboio, várias vítimas de sequestro. Frase 1, fazendo aí uma contextualização da cena do filme Pantera Negra. Frase 2. Fortemente armados, os criminosos avançam à noite em uma rota escondida pela floresta, muito provavelmente para não serem facilmente vistos pelas autoridades policiais. Uma frase 2 que ainda contextualiza. Percebam que eu demorei um pouco mais nessa contextualização. É sempre necessário que a contextualização demore estando? Não necessariamente. Isso depende aí do teu processo de autoria. Frase 3. Fora da ficção, olha só, saindo da ficção e entrando na realidade. Cenário semelhante se encontra no Brasil. Agentes do crime, também com amplo armamento, conseguem, através principalmente de caminhos secretos, alimentar o sórdido tráfico humano. Olha aí, tráfico humano no Brasil. A gente tem o tema já, tráfico humano, no cenário brasileiro do século 21. A diferença entre a cena do filme e o contexto brasileiro é o fato de no país existirem diversos obstáculos, sobretudo nos âmbitos financeiro e informacional, que impossibilitam a existência de um agente capaz de desarticular o tráfico em foco, como faz o Pantera Negra na cena explicitada. Olha que interessante. É uma introdução mais encorpada, uma introdução com mais linhas. Quando eu passei a limpo essa introdução, eu obtive aí um parágrafo um com sete linhas. É o máximo que eu acho que você deve aí alcançar. Professor, na minha letra, essa introdução teve mais de sete linhas. Então, não vale a pena você seguir essa linha de raciocínio, que tem uma contextualização maior, o coesivo fora da fricção para demarcar primeiramente uma semelhança e uma frase seguinte para demarcar uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é a de que nós não temos o Pantera Negra, né? Nós não temos um agente capaz de desarticular o tráfico em foco. E aí eu culpo obstáculos, sobretudo nos âmbitos financeiro e informacional. No parágrafo 2 eu vou debater a questão financeira, no parágrafo 3 eu vou debater a questão informacional e na solução eu vou resolver os dois problemas. Show de bola. Massa demais, né, gente? Vamos agora para outro tema que permite Pantera Negra como repertório. Como a Kanda é um país com um absurdo avanço tecnológico devido ao seu acesso a fictício metal chamado Vibranium, você pode, em uma redação sobre a importância do desenvolvimento tecnológico, referir-se ao que Wakanda conquista por causa desse avanço. Em Wakanda você tem acesso a carros voadores, a trens de levitação magnética, aeronaves que podem ser controladas por controle remoto. Como esse não é o cenário brasileiro, você pode dizer que a negligência governamental em relação à promoção do avanço tecnológico do país impede que o Brasil desfrute de um cenário parecido com aquele que é apresentado ficcionalmente pelo filme Pantera Negra. Vale destacar ainda que Wakanda consegue combinar o avanço tecnológico ao respeito à natureza. Essa combinação é motivo de muita tensão na nossa realidade, né? Você pode, então, usar Pantera Negra até mesmo no debate sobre desenvolvimento sustentável. Show! É interessante lembrar também que a maior figura por trás do avanço científico de Wakanda é uma mulher. Shuri, irmã de T'Challa, é a maior cientista do país. Tendo isso em vista, você pode usar o filme para fazer um contraponto com a realidade mundial, a qual é marcada por um forte machismo que desestimula mulheres a seguirem carreira na ciência e que dificulta o reconhecimento social das que conseguiram prosperar na área. Você já tinha pensado sobre isso? Massa, né? Você deve se lembrar de que T'Challa toma um chá que é produzido a partir de ervas que são encontradas apenas em Wakanda. Esse chá lhe possibilita adquirir habilidades especiais. Por causa dele o homem corre mais rápido, tem maior força, tem seus sentidos mais mais aguçados, enfim, se transforma no famoso super-herói. Perceba, através de uma planta ele consegue obter benefícios. Isso existe na realidade, meus queridos? Existe! Quantos chás são usados no mundo para completar tratamentos? Por exemplo, não fico sem o meu chá de gengibre. Suporte aqui do Professor Cuminich. É claro que na redação nós devemos refinar esse raciocínio. Facilmente fazemos isso. É só recorrer à biotecnologia. Como a biotecnologia é uma área da ciência que quer aproveitar o potencial da fauna e da flora em prol do bem-estar humano, ela pode ser usada nesse debate. Você pode mostrar que o contexto da obra vinculado à erva utilizada pelo Pantera Negra apresenta uma metáfora que evoca a potência da biotecnologia, a qual infelizmente é subaproveitada no Brasil, que poderia ser a potência mundial quando o assunto fosse biotecnologia. Para fechar, a gente pode se referir a mais um assunto. Ajuda humanitária. No começo do filme, Wakanda é um país que esconde do mundo seu potencial, apresentando-se como um país de terceiro mundo através de uma cobertura holográfica de suas fronteiras. No final do filme, T'Challa resolve se envolver com a comunidade internacional com a intenção de fazer o mundo um lugar melhor. Minutos antes de os créditos entrarem, T'Challa avisa a sua sua irmã que criará o primeiro Centro de Ajuda Internacional Wakandano, o qual possibilitará assistência social aos necessitados. Avisa também que ela coordenará o intercâmbio de informações e ciências entre Wakanda e o restante do mundo. Por isso, em uma redação sobre ajuda humanitária, você pode mostrar que há vários obstáculos que impedem que inúmeras autoridades públicas adotem postura semelhante à de T'Challa. Gente do céu, Pantera Negra é um repertório e tanto para muitos temas importantíssimos. Gostaram? Já estão preparados para usar Wakanda na redação? Quer mais conteúdo de qualidade como este, de quebra, tirar um notão na redação? Então acesse agora mesmo luizsalva.com.br e inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio de Luz Câmera Redação. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau! A gente não para por aqui, não. Agora o professor Artur vai ficar ainda mais feliz porque a gente vai dar um passeio no passado para falar do futuro. É isso aí, Vitinho, e agora a gente vai falar dele, e Isaac Asimov.